Antes de mais nada, um aviso legal, tá? Esse vídeo é sobre uma conspiração da ultradireita que não tem nenhuma relação com a realidade, mas faz todo sentido. Vamos ver. O médico do Lula, o Dr. Kalil, deu uma entrevista e explicou melhor o que teria acontecido, quais são as sequelas. Então nós vamos ver o que aconteceu depois desse porre, deste acidente. Bom, postaram uma foto do presidente mostrando que ele está bem, já está recuperado, já está aí em plena forma. Então tem uma foto que postaram... Ah, errei, não é essa aqui não, peraí. É essa aqui, postaram essa foto aqui. Não dá pra saber realmente se essa foto é de agora ou não, né? Mas se fosse essa aqui, eu acreditaria mais. Essa aqui, não sei não. Mas vamos dar uma olhada na entrevista que o Dr. Kalil concedeu. Olá a todos. Estamos aqui junto do Dr. Roberto Kalil, nosso companheiro de CNN Brasil, mas sobretudo médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Doutor, obrigado por essa oportunidade. O senhor que estava em São Paulo, viajou para Brasília, retornou... Para Brasília e voltei hoje. É, que está aqui para nos atender. O que aconteceu? Foi de que avião você foi, moço? Foi no nosso avião? De nosso dinheiro? Você foi de avião normal? Só para nós saber só. Que acidente doméstico foi esse com o presidente Lula, doutor? O presidente estava lá. Ele chegou no hospital com traumatismo crâniano, né? Ele bateu a região hospital. Isso aí você já falou, moço. Ele perguntou como é que foi o acidente. Você não vai contar para nós? E fez o ferimento cortocontuso. E foi ao hospital bem, sem absolutamente nada. Como assim? Você acabou de falar que ele foi com traumatismo crâniano, com a cabeça cortada, e como é que ele foi bem e não aconteceu nada? Absolutamente nada, mas por protocolo foi transmitido. Não faz nem sentido e ele estudou. Não faz sentido. Peraí, eu quero entender de novo. Eu quero entender de novo. Peraí. Sem absolutamente nada, mas por protocolo foi transmitido. É isso aí. Ele foi para o hospital sem absolutamente nada, né? Só um traumatismo crâniano. Mas sem absolutamente nada. Tá bom. Depois ele não quer que fique desconfiando dele. Porque ele está irritado, porque estão desconfiando dele. Você vai ver daqui a pouquinho. Já deixa o like no vídeo. ...tomografia, uma ressonância magnética, exames que mostraram uma pequena, um pequeno sangramento mínimo nessa região chamada região temporal. Porque quando você tem a queda... Nossa, doutor! Azul! Que frame maravilhoso, doutor! O golpe da queda e o contra-golpe que pode machucar ou lesar o cérebro. Ai, eu não me aguento! O Calil, ele estava sentado? Ele estava... Qual foi o momento? Não, eu não sei detalhes. Ih, Calil! Como é que é, Calil? Estava sentado no banquete. O médico não sabe detalhes. O médico não sabe detalhes sobre a porra do acidente depois de ter feito, sei lá, quantos, 20 anos de fucking faculdade. Ele não perguntou os detalhes. E o Lula estava consciente ainda, tá? Não é como se ele estivesse inconsciente para contar os detalhes. Pelo amor de Deus, agora só fica pior. Aqui, agora não estava mais, agora tu não sabe detalhes e vive de olho fechado o Calil. Ele não quer ver a mentira saindo da sua boca? Será que é isso, Calil? Ele não escorregou. Não, não, não. Não desmaiou, não escorregou. Nada, né? Tu não sabe detalhes. Mas aí, agora tu já está falando que ele não desmaiou e ele não escorregou. Mas se tu não sabe detalhes, como é que tu pode falar que ele não escorregou e ele não desmaiou? Este Calil, ele não é confiável. Eu não sei detalhes, como te falei, mas ele não escorregou, não desmaiou nada. Mano, se ele não sabe detalhes, como é que ele pode falar que ele não escorregou? E qual que orienta? Fala a verdade pra nós, Calil. O que que voou na cabeça do Lulu? Quem tacou alguma coisa nele? Fala pra nós. Pode falar, Calil? Porque ele tinha uma viagem programada pra Rússia e a orientação foi que ele permanecesse no Brasil. Quanto tempo mais vai ser necessário essa observação? Qualquer paciente que tem um traumatismo craniano e foi um golpe importante nessa vida. A culpa é do meu pai que contratou o tal do Wilson pra seu capatá. Com repercussão no cérebro ou em outra região do cérebro, como te falei, em outra região temporal e frontal do cérebro. Menos de 24 horas, porque foi ontem à noite. Então, bom senso e a recomendação médica foi do presidente não viajar longas distâncias. Provavelmente ele ia viajar mais de 10, 15 horas, tem a pressurização, tem todo esse... Então, por orientação médica o presidente... Mano, esse homem ele vai dormir em pé, velho. Coerentemente aceitou a recomendação médica e cancelou a viagem. Ele é cardiologista, se não me engano. Não, deixa ele operar meu coração, não. Ele ia dormir no meu coração, mano. Ele vive quando se dá uns cochilos, aí volta. Quanto tempo mais será necessário? Essa observação será necessária? É um dos próximos dias de observação, mas ele pode trabalhar normalmente, a partir de hoje, amanhã, quando ele queira e aonde ele queira. E deve fazer alguns exames de rotina complementares durante a semana e liberado para atividades normais. Então, vamos lá às teorias da conspiração do povo, né? O povo tem aquele negócio que é o sósia. Não, peraí. Peraí, peraí. Porque se o cara tiver uma gripe, ele já está fodido. Agora, um traumatismo criniano, e o menino, e o cara está bom, tá tranquilo, pode ir, pode ir andando. Tem uns que acham que é a máscara, estão falando que foi lá só para trocar de máscara. Será? Você acredita nesse negócio de sósia, de máscara? Você é doido nesse ponto? Só para a gente finalizar, não tomar mais tempo do senhor também. Eu acho que, assim, acreditar em algo 100% é tão burro quanto a desacreditar em algo 100% que você não tem informações suficientes. Então, quais são as probabilidades? Não sei. Não sei, não sei qual que é a verdade. Agora, aqueles caras falam Ah, isso aí é teoria da conspiração dos terraplanistas, né? Dizem um cara que se acha muito inteligente, provavelmente. Mas, né? Qual que é o mérito disso? Você não sabe absolutamente nada do que aconteceu. Por mais bizarra que as coisas sejam, se você não tem informações, se nenhum médico dá porra do cara e sabe os detalhes, você vai saber todos os detalhes, né? Você sabe tudo, né, meu querido? Dessa poltrona na internet. Eu sei que o senhor deve estar cansado, enfim. A gente percebe, ele vive cansado, cochilando em pé. Eu não entendo esse doutor, eu estou cansado. Mas, sobretudo, os próximos dias serão de observação e daqui a pouco voltam ao normal, né? Está tudo bem com o presidente. Sim, sim, demora a cicatrização da nova máscara, né? Mas, uma semana aí já fica tudo perfeito porque foi feito a lei e ele já pode voltar a fingir que é o presidente falecido Lula daqui a alguns dias. Eu só estou falando de teoria e das conspirações. Eu não acredito nisso, não. Por isso, está tudo bem mesmo. Ele pode retornar às atividades normais hoje. É, ele pode até jogar uma bola. O que nós ponderamos é viagens, a viagem, por exemplo, uma viagem de muitas horas, né? E com pressurização de cabine, isso, né? Um voo de longa distância. Isso nós ponderamos e contraindicamos essa viagem. Tá certo. Muitíssimo obrigado, viu? Falou, doutor Calil. Vai lá tirar o teu cochilo. Doutor, aqui que ele está super cansado, viajou. É, a gente percebeu, mas ele está cansado em todas as entrevistas. Não sei porquê, o que está coisando aí que deixa ele com sono. Voltou, mas gentilmente atendeu aqui a nossa CNN Brasil. Então, aí ele foi, ele foi na Globo Líuxo, também, da entrevista. Porque, assim, só o dia de ser um médico com uma figura pública de médico, já torna ele extremamente suspeito, né? Porque, assim, por que logo um cardiologista? Não é porque é um cardiologista, porque é um médico que é meio jornalista e já tem ali o que responder, como tratar, né? A entrevista. Não, ele está perfeito. Nossa, não aconteceu nada. Só um traumatismo candidato de leve, assim, né? Só abriu a cabeça de leve. A entrevista, né? Ele está indo em todo lugar. Aí eu peguei só uma parte aqui, parece que esse pangaré aqui, esse pangaré, sei lá, se ele duvidou de alguma coisa, eu não achei a entrevista completa. Mas ele começou a falar aqui, é, está duvidando de mim, não sei o que, é, dá, vamos ver. Primeiro, em relação ao presidente Lula, e eu tenho a obrigação dele para falar, eu cuido dele há mais de 30 anos. Sempre, a primeira coisa que ele me disse foi, as pessoas têm que saber o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. Bom, nós estamos falando do Lula, então, não dá para acreditar que realmente ele falou isso e é isso que ele queira que seja feito. Desculpa aí, né, doutor Calil? Porra, é o Lula, né? Então, nunca houve quebra dessa transparência em nenhum momento e muito menos nesse episódio. Não sei aonde houve essa, 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 essa suspeita de quebra. Então, sempre o presidente Lula, em todos os momentos. E ele cochilando, e ele cochilando. O câncer, as cirurgias, mais de 30 anos que eu acompanhei. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, aí o cara que se manifestou, doeu, doeu, vestiu a carapuça. Eu não falei, eu não falei, não, não, sempre houve uma transparência e que ele exige essa transparência. Não, ninguém aqui falou em quebra, não. Eu só citei o passado de transparência para me permitir fazer essa, essa pergunta. Ah, eu levantei a bola para você cortar, doutora, que você não entendeu, porque você está meio sonolento. Conta sobre as circunstâncias. Claro, circunstâncias, veja, já foi divulgado. Ele simplesmente, veja, não estava no local, ele foi sentar num banco e... Uai, naquela entrevista não tinha banco, não tinha queda, eu não sei de detalhes. Agora já reapareceu o banco, mas nós temos que acreditar na transparência de doutor Calil. veio para trás, o que é muito comum esses acidentes em casa, esses acidentes são realmente perigosos, e bateu com a nuca. É, então é isso, doutor Calil, estretamente confiável, né, em uma entrevista ele não sabe detalhes, na outra ele já sabe detalhes, né, doutor Calil Pinto. Essa foi mal, né, mas eu não resisti. Bom, e o Lulu falou que ia participar, né, lá da reunião dos BRICS, porque ele está fodão, ele está podendo fazer tudo, como disseram, por chamada de vídeo, mas aqui teve o pronunciamento desse Zé aqui, e parece que não sabe não, não estou sabendo não, de chamada de vídeo não, vai fazer? Não sei, nós estamos vendo. E o presidente segue sob observação da equipe médica, à distância, tem uma programação, um protocolo, o presidente em nenhum momento teve qualquer tipo de perda de consciência, desorientação, né, ele mesmo que buscou o socorro naquele momento e... Mas Janzi não estava lá para me socorrer, foi horrível, cara, eu bêbado, caído no chão, com um corte na cabeça, eu mesmo me socorri porque eu sou muito foda. E a equipe médica também fez todos os exames de acompanhamento, está no protocolo de acompanhamento, o cancelamento da viagem foi por orientação correta da equipe médica, por ser uma viagem de longa distância, muitas horas dentro do avião, trabalhar num outro fuso horário, em outro país, então a observação correta em situações como essas. Mas a videoconferência está mantida? Ele não faz videoconferência, essa é a minha dúvida. A videoconferência está mantida? Isso não está definido ainda, o ministro Malleira chegou lá agora, a partir das demandas que possam surgir. Parece que o cara, ele é o cara, sem ele lá, nada acontece, não, tem que ver lá, eles vão ver, porque eles estão perdidos, o grande líder não está lá, então eles estão vendo as demandas, o que eles querem, porque eles querem o Lula lá, nem que seja por videoconferência, ele é muito importante. Seja de contatos bilaterais ou participação por via videoconferência, não ficou definido isso ainda, porque o ministro Malleira chegou lá agora, então na medida que for surgindo essas demandas, vai trazendo, consultando o presidente. as demandas do horário de participação vão chegar ao presidente ainda, então as demandas nem chegaram ainda, em função da não presença presencial dele. Não presença presencial. Vai, o ministro Malleira vai organizar as demandas de participação do presidente, o ministro que encaminhar essas demandas, vai se avaliar se participa ao vivo, direto, ou se participa de outras formas das reuniões, como o ministro Malleira que está representando o Brasil sobre a orientação do presidente Lula. E o vice? Não é o vice que representa quando o presidente não pode ir? E o vice? O vice está rezando, rezando, rezando para ele melhorar. Não, não tem, porque é a equipe médica que vai dar essa autorização. A recomendação da equipe médica nesse momento é que o presidente está liberado para fazer atividades, reuniões como está fazendo, está ativo, está chamando ministros, conversando com ministros, como fez, já pela manhã de hoje, deve fazer ao longo da tarde e outras autorizações a equipe médica vai fazendo de acordo com a evolução do caso. Bom, e o que nós temos por enquanto é isso. Nós tivemos aquela foto lá, né, de que ele está bem e está se recuperando. Ai, errei de novo, cacete. Essa foto aqui, diz que tiraram aí, tiraram por agora, né, não tiraram a foto na nuca para a gente dar uma olhadinha no ponto, né, podia, podia ter tirado uma foto para a gente olhar o pontinho, né, e eu acho que ele não está muito bem, porque a câmera está aqui e ele está olhando para lá, hein, acho que ele está confuso, hein, hum, e outra, tem coisa na mesa que ele nem pegou para ele, hum, ele não está legal não, não, hein, me diz aí o que você acha disso tudo, é o sósia, é a máscara, comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, comenta mesmo que eu vou colocar na descrição fortalece o like, até a próxima, tchau, tchau.